Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós temos unboxing para mim de aniversário, então roda a vinheta! E antes de mais nada, se inscreva nesse canal. Mês de julho é o mesmo meu aniversário que foi no dia 17 e eu completei 40 aninhos. Parabéns! Parabéns! Saúde! Felicidade! Completei 40 aninhos com essa carinha de 60, com um corpinho de 80, mas com a mentalidade de 20. Então, hoje eu recebi esse presente aqui e vocês vão conferir junto comigo o que é. Vamos abrir o pacotinho de presente. Como vocês devem estar vendo, eu também ganhei essas lindas orquídeas aqui, que é do meu excelentíssimo esposo. Muito bonitas, eu adoro orquídeas. E também, essa daqui eu me dei de presente, essa daqui eu não tinha. Também é uma orquídea muito fofinha, muito bonitinha. Renovamos o nosso ambiente com um painel verde e também com o nosso biombo. Se você não viu o biombo, eu vou deixar linkado o vídeo aqui. Esse biombo aqui a gente fez de madeira de pinos com ripinhas de mata-jonta de pinos e ficou bem legal. Agora eu vou abrir o pacote. Larga nessa capa forte. Ai, que barulho lá. Ó, que fofinha. É uma camiseta. Muito fofinha. Lado que só dá a cada. Vamos abrir. Tá fofinha. Tá fofinha. Tá fofinha. E essa camiseta aqui é somente para pessoas especiais como eu. Vamos tirar aqui. Agora fechem os olhos que eu vou tirar a minha roupa. Aguarde, por favor. Já utilizando meu novo uniforme, olha que lindo minha camiseta da Kada. Olha, tudo chique, personalizada a Kada. Parabéns a Kada. Eles também completaram nesse mês de julho 4 anos. Então, todo o site deles está em promoção. Você pode conferir tudo o que eles têm de novidades. O novo site deles está no ar. É um site bem legal e tem várias novidades. Tem novidades na linha de casa e jardim, na linha de jardinagem, na linha também de EPI. Olha só, a segurança acima de tudo. A Kada pensando em você. EPI e também várias novidades nos acessórios e ferramentas. Além das ferramentas manuais que eles tinham, já tinham disponíveis no site, eles agora contam com ferramentas elétricas. Então, você vai encontrar lá parafusadeira, vai encontrar lá diversos itens e também tem várias promoções. Pensando nisso, a gente criou um cupom bem legal para você utilizar. Você adquire qualquer item lá no site da Kada. Tem várias opções e depois, quando você colocar todas as opções no seu carrinho, você vai adicionar o cupom ED5. E outra novidade bem legal lá no site da Kada é que eles estão com uma linha de botas especiais também. Tem várias opções. Para você que gosta de uma decoração para a sua casa, eles estão com uma linha muito bonita de luminárias e também de torneiras. Vale a pena conferir lá no site da Kada. Eu vou deixar o site aqui e vocês podem entrar e olhar todas as novidades no novo site da Kada. Além da nova logomarca que eles estão usando, essa daqui é a logomarca nova, muito bonita mesmo, bem pensada. E são as ferramentas que você precisa para o seu ramo de marcenaria, robismo ou se você gosta de meter a mão na massa e fazer você mesmo. No site da Kada você encontra também os campeões de venda. Os campeões de venda são a Placa Inverte Router Pro que vocês já viram aqui nesse canal. A gente utilizando, a gente abrindo, mostrando ela bem certinho e também os nossos queridos serrotinhos Rioba. Lá no site da Kada esses são os campeões de venda e com certeza você deve ter um aí na sua casa. Se você não tem, aproveite esse cupom de desconto EG5 e adquira já. E lembrando também que agora nós temos o dia dos pais. Você pode utilizar o cupom EG5 para dar vários presentes para ele. Você pode utilizar esse cupom para ir lá e dar um kit lindo de formões com bolsa de couro. Esse item é exclusivo lá do site a Kada. E você pode dar a bota Adventure bem legal para ele, para ele proteger os pezinhos dele, tanto na marcenaria dele, na garagem, ou se ele gosta de se aventurar e fazer uma trilha. Porque essa bota é da Carter Pillar e ela é uma bota bem confortável, show de bola. Então, aproveite todos os acessórios, ferramentas para jardinagem, motosserra, tem aparador de grama, tem para as mulheres, olha só, ou até para os homens que gostam de decorar a casa, tem várias opções de torneira. Tem uma torneira lindíssima. Eu vou deixar por aqui, ó. Uma torneira quadrada, linda, maravilhosa. Mas eu nunca tinha visto essa torneira na minha vida. E é lançamento exclusividade lá no site da Kada. E esse vídeo de hoje foi nessa novidade que os nossos parceiros lá da Kada estão lançando. A sua nova logomarca, o seu novo visual e também o novo site. Então, confere lá todos os itens que estão disponíveis, utilizando sempre o cupom ED5. Se você gostou dessa novidade do site da Kada, compartilhe esse vídeo com o seu amigo e também com o seu pai. Deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreve nesse canal e ative as notificações. Esse foi o nosso unboxing de hoje com as novidades do site da Kada. Utilize o cupom ED5. Fiquem bem, se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Novidades no site da Kada. Várias opções para você profissional ou robista, para você que gosta de produzir suas próprias peças. Aproveite e dê aquele presentão para o seu pai comprando na Kada. Encha seu carrinho só com os melhores produtos e garanta aquele descontão com o cupom ED5. Olhem só essa linda bota Adventure da Carter Pillar. Adicione também esse kit de formões com a bolsa de couro, produto exclusivo da Kada. Kada, transformando ideias em realidade com ferramentas que fazem toda a diferença. Utilize o cupom ED5. Tchau. Tchau.